Fala galera, beleza? Aqui é o Tiro de Demonstrantes. Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como alongar seu punho da melhor forma, certo? Porque é muito importante você estar com o punho alongado pra você fazer os exercícios no treino de jiu-jitsu, pra não se machucar, prevenir lesões. Então, se liga na sequência, eu vou trazer o aquecimento que eu fiz no treino e vou narrar pra vocês aqui passo a passo dele. Então, bora lá. Vamos lá. O primeiro, você junta as duas mãos, vai fazer esse movimento de circular. Lembrando, sem deixar o punho cotovelo parado, entendeu? Mexe só o punho pra alongar bem a região do punho. Aí você espera ter que fazer 10 segundos, certo? Que aí já dá um tempo legal pra se alongar, tá bom? Bom, o que eu tô fazendo aí? Ó, é o segundo, você vai esticar a mão, certo? Pega os cinco dedos, ó. Eu tô mostrando. Pega os cinco dedos, estica o braço lá na frente, ó. Vai puxar em direção a você. Pra alongar bem o punho, voltado pra cima, né? Essa parte de cima do punho. A mesma coisa, faz pro outro lado, ó. Cinco dedos, estica bem o braço. O cotovelo, né? Pra alongar bem, ó. Aí vai puxando até seu limite. Quando você chegar no seu limite, você segura. Que aí vai tá alongando, certo? Ó, aí é o contrário, certo? Ele fez pra cima, agora fez pra baixo, ó. Jogando a mulher que é pra baixo. Aí também é muito importante, certo? Alongar essa região. E aí que você alonga tanto embaixo como em cima. Aí eu tô mostrando na parte de cima, que você alonga do punho. Tá bom? Aí eu mostro um lado, embaixo do outro. A mesma coisa, ó. Segura. Quando você achar aquela região que já tá... Deu aquela... Aquela... Já sentiu, ó. Você segura até acabar o tempo, certo? Que aí vai alongando. E sempre buscando mais pra você alongar. Ó. Esse é o mesmo princípio, só muda o estilo, né? Eu acho até melhor essa época que você me dá uma pressa a mais no punho, entendeu? Segura aí, ó. Já que a menina já gosta de um trabalho no mata-leão aí, fechando, né? Aí você vai na outra, ó. Deve ter uns 5D também. Você encosta no seu bíceps. Aí você vai... Aperta na mão. Até... Contar 10... Eu costumo contar 10 segundos, entendeu? Você conta 1. Você conta 1. 1.000. 2.000. Pra devorar mais um pouquinho, né? 3.000, certo? Ó. Essa próxima também é muito importante, ó. Você abraça seu punho. Como você sabe? Você vai jogar ele em direção pra frente, certo? Você segura nessa carnezinha na mão aqui, ó. Do polegar e joga pra frente, certo? É que eu seguro no polegar e jogo pra frente. Até o máximo conseguir. Isso aí vê que ele... Ele alonga o movimento rotatório do cotovelo aqui pra dentro. Muito importante. Pra você fazer toreada, entendeu? As passagens tá com os punhos alongados. Pra prevenir lesão, certo? Bom, esse aí é mais um exercício pra soltar mesmo. A musculatura, né? Pra gente já dar alongada, certo? Eu passo um tempinho fazendo aí, certo? Então é isso aí, pessoal. Se eu for até gostar do vídeo, trouxe aí alguns exercícios que você dá pra você usar pra alongar seu punho. É muito importante, certo? Pra me ajudar, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder mais ajuda como esse. Eu vou trazer outros alongamentos aqui pra vocês, certo? Também deixe aí nos comentários quais os alongamentos que vocês querem que eu vou tá fazendo e trazendo aqui no canal, tá bom? Também todos os patrocinadores que ajudam no canal, que aparecem aí durante o vídeo, tá na descrição. Vai lá, segue eles, seguindo eles, vocês estão me ajudando, tá bom? Então vai lá, dá essa força. Também todas as minhas redes sociais tá aqui, o Instagram, o Facebook, tá tudo aqui. Me segue lá, tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui, então fica ligado. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Usss! Tchau! Tchau!